Zoando vídeos com emojo parte 5 Eu não sei qual foi a substância que a pessoa que gravou esse áudio usou, mas deve ser algo bem pesado Meus pés deslizam na água, adoro seu vai e vem, a água faz só o que quer Deve ser do seu pai, ah é você não tem Todo mundo sabe que você escreveu isso pra farmar like Se você quer que os outros deem like no seu vídeo tenta se esforçar mais pra criar conteúdo Um livro pega os vídeos mais mentirosos pra mim, eu não entendo isso E aí E aí E aí